Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje eu vou falar dos meus favoritos de beleza do mês de novembro ou seja, vou focar chocados com a quantidade de maquilhagem que eu tenho para este mês principalmente produtos lábios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos lábios portanto foi tipo o mês do batom para mim, eu acho que devia ser oficialmente o mês do batom para mim tenho um monte de produtos de beleza que quero partilhar convosco quase todos produtos novos e que eu tenho estado viciada no mês de novembro portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, antes de passarmos para a loucura do vídeo que é a maquilhagem toda tenho dois produtos que não são de maquilhagem para falar neste vídeo o primeiro é um óleo de cabelo que eu consegui comprar em Londres e eu sei, é um bocado injusto eu estar a dizer eu comprei este óleo em Londres porque está sempre escutado, etc, etc mas isto para o caso de algum de vocês desse lado ir a um sítio onde há este óleo ou encontrar em stock agarrem, porque este óleo para o cabelo é maravilhoso este é o Whey Hair Oil mas não se enganem porque a Whey, esta marca que é a marca de Jen Atkin, para quem não sabe a Jen Atkin é uma cabeleireira tipo de L.A.S era a cabeleireira das Kardashian, mas não sei se ela ainda é e ela criou esta marca à Whey especificamente, óleos para cabelo tem tipo 3 diferentes tem um de rosa, tem o Classic Air Oil que é este, e tem o Wave Oil se não me engano são de tipo 3 diferentes este especificamente, este Air Oil o Classic, eu recebi um mini num beauty chest do Loco Fantástico, eu acho que o ano passado já não sei se não foi num beauty chest ou num calendário de advent e eu levei o ano passado para Londres, portanto há um ano atrás levei um mini que tipo tinha, sei lá, 3 mililitros ou 4 mililitros, era assim minúsculo levei-o para Londres porque não tinha condicionador pequeno para levar, então eu levei literalmente um mini shampoo para levar o meu cabelo naquele fim de semana, levei o óleo nem levei condicionador, nem levei máscara, nem nada e eu pensei, meu Deus, com a água calcária de Londres o meu cabelo vai ficar pavorosamente seco porque eu tenho as pontas muito secas e a verdade é que o meu cabelo teve, modesta à parte lindo nessa viagem, e eu não utilizei um pigmento de condicionador nem de máscara simplesmente levei o meu cabelo com o shampoo, sequei eu estava seco, crespo, arbusto, autêntico e eu metia o óleo e ficava tipo, uau, sedoso brilhante, macio sem aquele aspecto tipo espigado sem extremo volume sedoso, e eu lembro-me perfeitamente de pensar, eu acabei com o óleo naquele fim de semana, tipo foram tipo 3 dias sexta, sábado e domingo, e pensei, eu tenho que comprar este óleo entretanto deixei passar um ano inteiro porque tinha imensos óleos capilares para acabar tipo mesmo de cabelo, de pontas, e neste momento que só tenho um e meio, pensei, é agora só que está sempre esgotado está sempre esgotado, o EI há no culto beauty e há no site da Sephora.pt e eu encontrei-o sempre esgotado nos últimos meses, desde agosto mais ou menos que é quando eu tenho que estar a verificar e fui a Londres e consegui encontrar-o no Liberties e long story short, isto tudo para vos dizer que este óleo é maravilhoso se querem um bom óleo para as pontas para deixar as vossas pontas sedosas, macias, brilhantes sem aquele aspecto tipo arbusto tipo assim, aperfeiçoadas este é dos melhores óleos que há claro, continuo a gostar daqueles que já falei muitas vezes aqui no canal a Maropa Noel, que era a Stase, Davines mas estou num love affair com este whey e como vocês veem, eu tenho isto é um favorito mesmo meio babetota porque eu comprei dia 14 de novembro portanto é só o favorito do meio mesmo mas como estão a ver, já deu uma boa entradazinha tendo em consideração amo a Stode se conseguirem encontrar online seja Sephora, Cult Beauty, etc agarrem porque é top, top, top depois temos um sérum de ácido hialurónico e niacinamida que são um dos ingredientes que eu uso desde sempre desde sempre, desde para aí há 4 ou 5 anos 4 anos se calhar já comecei a utilizar este género de ingredientes tipo de 2019, 2020 portanto sim, cerca de pelo menos 4 anos já experimentei ano no mercado Pinky List, The Ordinary, Bioma agora não lembro mais nenhum mas já experimentei vários e neste momento decidi experimentar o da Avene que estava por tudo lá tipo nos postos das parágrafas do autocarro pelo menos aqui da minha zona havia boi postos com este produto eu já abri este sérum em... não sei se não foi no início de Outubro para aí a... entre a semana de 10 e de 15 foi quando eu abri como conseguem ver aqui de lado já lhe dei um bom avesso no último mês, mês e meio e eu adoro este sérum é, lá está como vos disse tem ácido hialurónico e niacinamida na sua composição eu até vos queria dizer as percentagens porque é uma coisa que me perguntam imensas vezes mas eu estava aqui a ver no site da Avene mesmo oficial e eles não me dizem especificamente qual é que é a percentagem dizem só que obviamente os ingredientes-chave são ácido hialurónico e niacinamida não sei percentuais nenhuns a verdade é que eu sinto que a minha pele fica super, super, super hidratada ajuda obviamente com a luminosidade também da pele por causa da niacinamida e eu sinto que é um sérum de ácido hialurónico que te faz a absorção às vezes os sérums de ácido hialurónico o que eu sinto é que são... tendencialmente são muito pegajosos e este é boi acoso não é completamente acoso é tipo um acoso gel mas ele absorve a pele instantaneamente deixa uma pele reclutada muito, muito bonita e é uma combinação dos dois dos meus ingredientes favoritos de skincare e tenho estado a gostar muito e depois temos maquilhagem como vos disse, este foi tipo o mês da maquilhagem quando eu vos digo que deve ter sido o mês em que eu utilizei mais maquilhagem o ano inteiro é tipo, eu maquilo-me muitas vezes obviamente quase todos os dias para ir trabalhar, etc mas este mês eu utilizei muita maquilhagem não só todos os dias com muita quantidade tipo, imaginei há boi dias em que eu tipo não me passo a pôr o batom ou não retoco ou não vario ou mesmo sempre a mesma coisa este mês especificamente em batom foi tipo crazy eu estou obcecada com um boi batom e tenho que falar deles todos antes de falarmos dos 50 batons que eu tenho aqui obviamente tenho que vos dizer que andei viciada desde que experimentei esta marca esta Nage Oliari tenho vídeo aqui no canal só a experimentar produtos da marca uma marca italiana assim meio termo, não é completamente luxo nem é barato está ali no meio termo tem alguns produtos e de 100 meses estes blushes especificamente são os Baked Glow Cloud Glow Cloud que nome? Glow Cloud Blaked Blushes são maravilhosos desde o dia em que eu os experimentei até agora tenho estado a utilizar praticamente todos os dias aprofundamente devo dizer o meu tom favorito é o tomzer Cinnamon Rose que é assim mais acrestanhado foi na verdade o que eu experimentei lá no vídeo de primeiras impressões mas também tenho estado a utilizar muito o 2 Pomegranate Rose eu gosto mais do Cinnamon Rose este é o Pomegranate como vê o Pomegranate este aqui é mais rosa e este é mais terracota que eu acabo por preferir porque estes blushes terracota dão mais aquele look tostado que eu gosto mais mas dependendo do batom que eu tenho posto quando vou para um batom assim mais frio mais rosado eu escolho muitas vezes este estes blushes são maravilhosos os primeiros já os deixei aqui 50 vezes eu levei-os de viagem comigo para Londres Luxemburgo etc tenho que ir ver os vlogs e eu deixei-os aqui 50 mil vezes e por eles serem cozidos tem uma duração e tipo tem uma resistência brutal e depois é o aspecto luminoso que eles dão às maçãs do rosto as maçãs do rosto ficam com blushes mas ficam iluminadas ao mesmo tempo sem ter nem glitter nem aspecto metalizado nem nada é tipo são maravilhosos e sem dúvida gostava de ter mais cores desta forma ainda em pele antes de passarmos para os 50 batons tenho que falar das Clarins Milky Boost Capsules que se viram os meus vlogs viram que eu levei isto de viagem e antes de ir de viagem já andava a utilizar e depois pensei epá eu tenho que poupar isto porque isto isto é tipo é mesmo um produto perfeito para viagem sempre que eu vou desde que eu descobri isto sempre que eu vou de viagem é tipo é o único produto que eu levo como produto de pele isto basicamente é uma base em cápsulas eu tenho tipo o tamanho grande e tenho este pequenino este pote pequenino que me deram no evento que foi quando eu descobri este produto e depois obviamente quis o tamanho grande e tenho guardado este pequenino para levar quando vou assim viagem as cortinhas imagina eu vou 3 dias levo 3 cápsulas de base uma cápsula equivale a uma utilização de base tipo um dia de base digamos assim tem a quantidade perfeita para uma cobertura média se quiserem muito, muito ligeira se calhar vão ter demasiada base na cápsula se quiserem uma cobertura total se calhar vão ter menos mas para uma cobertura média estándar dependendo obviamente do método de aplicação pá está top é mesmo exatamente o que eu procuro e lá está como vos disse tem assim estas cápsulazinhas mínimas fofíssimas que é uma base basicamente que é luminosa de acabamento luminoso mais de hidratante mas de longa duração que é top porque eu tenho que dar isto está oleosa e eu gosto de estar onde agou nas viagens e não tenho que me estar a preocupar eu tenho que estar a retocar e estar boa oleosa etc claro ao fim do dia com qualquer base eu fico oleosa mas tipo isto no geral tem uma excelente duração tem um cheiro a pêssego maravilhoso normalmente eu não gosto de coisas com uma fragrância muito intensa mas tipo cheiro a pêssego é impossível de não gostar e como veem já dei um bom avanço esta caixa tipo tinha 30 a caixa original digamos assim o tamanho que vocês compram mas se não há para venda trazia 30 mas como veem já está praticamente metade usada e eu agora quando for para a minha viagem grande também só vou levar estas cápsulas isto é tipo tão conveniente se vocês fazem a vossa maquilhagem on the go pá para além de ser uma base ótima em termos de acabamento sinceramente é extremamente conveniente ok agora temos batons por favor não me julguem mas é assim eu descobri oh my god vocês sabem que eu adoro estes produtos certo estes Roman Glasting Water Tints que são aqueles tipo géis, água, óleos que tingem os lábios ficam brilhantes glossy mas depois vai desvamecendo o brilho mas a cor tinge os lábios eu já falei isto mil vezes aqui no canal estas aguazinhas oleosas cremosinhas aquáticas que mancham os lábios isto para mim é um dupe deste produto da Rare Beauty do Way Formoso que é o Tinted Lip Oil que na minha opinião não é um óleo em termos de textura mas vá é tipo uma aguinha muito escorregadia eu ainda descobri outro dupe este mês e agora tenho andado tipo a viciada em todos sendo que de todos os que eu estou a utilizar mais é este mas acho que é por ser novidade este veio no calendário de Advento Stylevana isto é um produto coreano portanto vocês encontram nos sites Stylevana Korean Skincare encontram também no Yes Style portanto em qualquer um encontram este produto é muito o género mas tem uma cena diferente que é para além de ter aquele aspecto glossy tipo molhado também tem purpurininhas que é bué fish quer dizer depende do vosso estilo mas para mim é bué fish este é o Anelicia Non Sticky Dazzle Tint Shimmer and Glossy Lip como vos disse parece uma aguinha tal como este eu vou-vos mostrar as texturas já agora posso-vos mostrar um dos Roman para vocês perceberem os Roman vem tipo assim parece tipo um gelzinho aquoso que depois estinge eu vou ficar com a mão tingida o The Rare Beauty é muito o mesmo género lá está tipo isto para mim não é um óleo é tipo estão a ver a textura é exatamente igual e até a cor é muito parecida o primeiro deste aqui é o Roman e este é o The Rare Beauty e este da Anelicia muito parecido também com pigmento tudo mesmo a textura um bocadinho nada mais cremoso agora que estou a vê-los lado a lado mas a sensação nos lábios é tipo a mesma só que ele vocês não vão conseguir ver aí por causa da câmera tipo a câmera estas luzes tudo mas este para além de ter cor e manchar os lábios ainda tem umas perperininhas lindas não é tipo full on glitter ok é subtil quando bate a luz vê-se assim umas perperininhas boi das giras então olha vício total ambos têm aquela sensação boi refrescante nos lábios e tingem e duram boi amo estes produtos tenho andado a rodar todos sinto que este tem sido o meu maior vício este que eu tenho estado a utilizar muito é o número 3 que é esta cor que me saiu no calendário de evento e é top ainda por dentro dos lábios devo dizer que lá no vídeo da Naja Oliari eu também testei estes batons estes cashmere matte lip stylus e eu tenho andado viciada no nude este é o número 1 se não me engano já, o número 1 é este que eu estou a utilizar aqui hoje isto é para mim o nude perfeito matte sem ser seco com um cheiro maravilhoso com um boi cromosidade com hidratação é perfeito amo a cor é o meu nude perfeito não é nem demasiado apagado nem demasiado castanho nem demasiado beige nem demasiado rosa está ali tipo o meio termo de tudo adoro a aplicação porque é assim tipo em stick então ele desliza muito bem vai ficando matte mas não fica seco nem me deixa os lábios a craquelar nem nada é tipo perfeita de fórmula matte que transfere atenção mas que fica muito confortável e eu amo este nude eu amo este nude 01 eu no vídeo mostrei-vos o 03 se não me engano agora é mais o 01 que eu tenho que estar a utilizar imenso como vos disse lábios tem sido a minha loucura este mês estes produtos apareceram lá naquele naquele reel que eu fiz de produtos tipo batons como é que foi batons para o outono que eu vos fiz fiz tipo uma catrefada deles bué batons lindos eu tenho utilizado todos que se note mas estes acho que desse vídeo tem sido os que eu tenho utilizado mais estes Tarte porque são tipo bué não sei tipo eu adoro a cena da hidratação e do Juicy Lip estes por exemplo também fazem esse aspecto de Juicy Lip que é na contraste mas estou a utilizar hoje um matte mas bem eu tenho dois moods ok a lés eu tenho muitos moods todos os dias estes é tipo wet é como se fosse um gloss mas num stick que assim que vocês metem nos lábios derrete imediatamente estes Tarte são mesmo bué da fish estes dois minis são também os mais pequenos não é bem mini é tipo deluxe vieram num duozinho da Sephora e isto se vocês gostam de lábios os Juicy Glossy molhados são ótimos tanto os Maracuja Juicy Lips como os Maracuja Lip Plumpers se gostam daquela sensação plump refrescante tem os Lip Plumpers se só querem o aspecto molhado e glossy tem os Juicy Lips é muito maravilhoso eu tenho utilizado mais este aqui que é o mais escuro que é pronto ele acaba por não ser esta cor nos lábios se vocês virem aquele de Real Short que eu fiz com os batons de inverno este é tipo o último da sequência toda que é o tom Honey Suckle tenho estado a utilizar imenso este aqui é mais tipo nude e acho que se quiserem tipo um ornamentezinho natal mini como o que eu tive isto é tipo top e por fim tenho que falar de um batom que eu também utilizei este o utilizei mais em viagem devo dizer não tanto tipo no meu dia a dia tipo aqui em Lisboa mas porque epá este é dos batons em barra mates este também é em barra mate o que eu estou a utilizar hoje mas este como vos disse transfer quando eu vou de viagem às vezes faz-me faltar algo que não transfira e estes da Nars estes Power Matte Lipsticks são de acabamento assim matte tipo isto só que não transferem eles literalmente fixam-se secam e depois eu faço tipo mesmo aquele teste do beijo contudo eles não mexem só tem esta cor que é a Thunder Kiss que eu amo profundamente também já está bastante usado como vocês conseguem ver e agora encomendei na Black Friday que é hoje quando estou a gravar este vídeo encomendei um nude nesta fórmula porque eu gosto muito de ter batons que não transferem lá está dependendo do meu mood eu tanto gosto de coisas tipo boi a high maintenance que eu tenho que estar sempre a retocar o dia inteiro como coisas que ponho de manhã e acabou enfim tenho estado louca com batons e dei-vos 50 sugestões de batons mas bem aguentem aí porque este foi o mês do batom para mim e foram estes os meus favoritos e pronto foi isto do vídeo espero que tenham gostado mais uma vez quero como sempre saber pelo menos um dos vossos favoritos do mês nos comentários deixem pelo menos um dos vossos favoritos de novembro e se já esperaram algum destes produtos que mencionei aqui hoje digam-me tudo do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo